Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de umas imagens que foram liberadas pela CNN agora há pouco, imagens obtidas com exclusividade pela CNN, que mostram o atual ministro do gabinete lá do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, ajudando pessoas no dia 8 de janeiro. Olha que coisa curiosa isso, né? Como é que pode isso? O chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, não tem nada a ver com o Bolsonaro, senão o governo Lula está ajudando pessoas a caminhar lá no dia 8 de janeiro na invasão lá do Palácio do Planalto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia não foi sugerida por ninguém ainda, isso acabou de sair, mas eu achei que era muito importante, então é melhor falar de uma vez. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Se você quer ajudar a gente, quer sugerir uma notícia lá, é só você vir aqui, htps 2.2 barras, ancap.su, e aqui tem a função para você criar a sua conta, você escolhe o seu usuário, é só precisa de um e-mail válido, e daí você pode clicar aqui em sugerir pauta. Olha só, sugerir pauta fica aqui, e aí você bota o link da notícia que você quer sugerir para a gente falar aqui. Eu agradeço a todo mundo que ajuda a gente sugerindo pautas lá no nosso site, né? E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, obrigado, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, então vamos lá. A imagem é bastante impressionante, tá? A CNN conseguiu com exclusividade, ou seja, vazou. Isso mostra por que o pessoal estava tão preocupado em não divulgar essas imagens e também estava preocupado com a CPMI do dia 8 de janeiro. Fica claro agora que há uma preocupação de uma intromissão muito maior do governo Lula no que aconteceu do que vem transparecendo até aqui, né? Então, olha só, eu não posso tocar o vídeo, vocês sabem, né? No YouTube daria copyright strike por conta de ser material da CNN. Mas se você procurar no Twitter, é fácil de achar isso, está aqui na própria CNN Brasil. Isso daqui é no momento 56 segundos do vídeo. Essa pessoa de camisa verde aqui é o Gonçalves Dias, que é o ministro do GSI, do governo Lula. E ele está abrindo a porta aqui para algumas pessoas saírem aqui enquanto está todo mundo, tá? Está o quebra-quebra lá fora e coisa e tal. Então, ele permitindo as pessoas saírem do prédio e ajudando as pessoas a saírem do prédio, né? Então, esse é o ponto mais crítico, esse ponto aqui. Eu vou arriscar tocar esse pedacinho aqui, é o pedacinho mais crítico, né? ...o mesmo corredor e parece orient... Aqui, ele está aqui e está orientando as pessoas a saírem do prédio. Tudo bem, aqui é a saída, tá? Eles estão saindo, ele está levando o pessoal para sair do prédio e coisa e tal. Mas assim, ele como parte do gabinete institucional, ele deveria no mínimo estar questionando essas pessoas, ou prendendo, ou tomando alguma ação contra isso, né? E sabe-se lá em que momento que foi isso. Se foi no final, no início e coisa e tal. Tem várias pessoas ali, mas dá para ver que o ponto central é o ministro em si do GSI, o Gonçalves Dias, que está aqui, né? E, bom, é lógico, tem gente no PT levantando que... Ah, mas, olha só, o Lula promove nova devassa e exonera 15 militares levados ao GSI por Augusto Heleno. Depois do ocorrido, depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, o Lula fez uma devassa no GSI e mandou embora um monte de gente que estava lá, que era da época do general Heleno. Os petistas já estão querendo colocar a culpa no general Heleno. Dizem que não, que era o pessoal dele que permitiu o ataque e coisa e tal. Mas tem um problema nessa história para você botar essa culpa no general Heleno, que é o fato de que o general Gonçalves Dias é quem está aparecendo aqui, ó. Não é nenhum desses 15 que foram exonerados aqui, que foram colocados pelo general Heleno, que estão aparecendo aqui, não. Quem está aparecendo aqui é o atual. Aqui, ó, você pode ir aqui, ó. Gov.br, composição, ministro, Marco Edson Gonçalves Dias. Esse sujeito aqui, nomeado pelo Lula. O Lula colocou ele no GSI, ele obedece ao Lula. E ele é quem é visto nas imagens ajudando as pessoas dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Não é nenhum dos 15 que o pessoal expulsou, que supostamente seriam ligados ao GSI do general Heleno. Não tem nenhuma informação se eram mesmo ligados ou não. Por que o Lula não exonerou ele? Por que o Lula não exonerou o Gonçalves Dias, né? E quem garante que isso daí não foi, na verdade, mandado pelo Lula? Ou seja, o Gonçalves Dias não teria feito esse tipo de coisa acordado com o Lula, ajudado o pessoal a entrar no Palácio do Planalto acordado pelo Lula. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Essa situação aqui é muito preocupante. certamente houve omissão do governo federal. Omissão houve. Se houve alguma coisa mais do que isso, se houve uma omissão proposital, ou seja, se eles de propósito deixaram a invasão acontecer porque queriam o resultado, a situação é muito mais séria do que isso. E essa imagem sugere que tem pelo menos essa possibilidade. Isso quer dizer que foi isso que aconteceu? Eu não sei. Eu estou dizendo apenas que a imagem tem uma sugestão de que realmente tem coisa a mais para investigar nessa história. A necessidade de uma CPMI do dia 8 de janeiro é premente. Porque a Polícia Federal está investigando, mas está investigando só o Distrito Federal. Por que não está investigando o governo federal? O governo federal também tem omissão nessa coisa. Isso é óbvio. O Palácio do Planalto, especificamente o prédio do Palácio do Planalto, ele é, por previsão constitucional, garantido pelas forças de segurança do Executivo. E se ele foi invadido, no mínimo falhou. No mínimo foi insuficiente a defesa colocada ali. Então, que houve omissão, houve. O que a gente está discutindo com essas imagens é se houve mais do que uma omissão por incompetência, imprudência ou negligência e se foi uma coisa planejada. Aí deixou de ser omissão, aí passou a ser algo comissivo. Enfim, repara o problema. Aqui, parece que tem outros funcionários também do GSI ajudando as pessoas, mas o ponto é o general do GSI que está aparecendo aqui, que aparece em várias imagens disso daqui bem claramente nessa história toda. Dá para identificar ele com muita facilidade aqui nessa história. Ele estava lá no momento, no prédio, no momento dessa coisa. Ou seja, não é estranho isso? É muito estranho. Esse cara era o cara que era responsável pela segurança toda. E, repito, ele não foi demitido, não. Ok, o Lula demitiu um monte de gente do GSI culpando eles pelo dia 8 de janeiro. Muito justo, acho perfeitamente razoável. Mas, veja, esse cara já tinha sido escolhido pelo Lula e ele continuou no governo depois disso. Ele é o atual presidente, ele é o atual ministro-chefe de Estado do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Está o rapaz aqui, oficial do governo. Esse cara aqui é o atual ministro do GSI, ainda é. Então, ele não foi punido por isso. Ah, mas tiraram os outros 15. Ah, mas os outros 15 não aparecem aqui na imagem, não. Os outros 15 que foram retirados não aparecem aqui na imagem, não. A impressão que dá é que... Olha só, você pode até entender de forma diferente esse expurgo que o Lula fez dos 15 que tinham lá. Porque para para pensar... Vamos supor, por hipótese, tá, gente? Não estou acusando o Lula disso, não, porque eu não tenho elementos para isso. O que eu estou dizendo aqui é que isso deveria ser investigado. Vamos supor que, por hipótese, essa coisa toda foi combinada e o pessoal do GSI sabia que haveria uma tentativa de invasão e a tarefa deles era deixar o pessoal entrar. Para para pensar. As pessoas que estavam dentro do GSI podem ter ameaçado bater a língua nos dentes. Falar, não, olha só, a gente vai falar e coisa e tal. E talvez eles tenham sido tirados do GSI não porque eles teriam sido coniventes a esse esquema, mas ao contrário, porque eles teriam se oposto a esse esquema. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque justamente se o Lula está no comando, o Lula poderia ter exonerado eles a qualquer momento. O Lula já era presidente desde o dia 1º de janeiro, já podia ter exonerado eles há muito... Exonerou um monte de gente no primeiro dia. Um monte de gente foi exonerado nas primeiras horas do governo Lula. Então, poderia ter exonerado esse pessoal já. Por que só exonerou depois? Porque só depois percebeu o risco que era ter essas pessoas num ambiente em que você está tentando manter um segredo muito secreto. O que pode ter sido? Outro ponto importante aqui. Nada disso exime a culpa das pessoas que entraram lá e quebraram as coisas. Continuam sendo culpadas. Não deveriam ter feito esse tipo de coisa de forma alguma. Mas é aquilo que eu falei, que há omissão do governo federal. Há. E pode ser por essas imagens aqui que tem muito mais do que isso. Agora, eu quero apontar para outra hipótese aqui também. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o governo Lula pode estar fazendo isso daqui justamente porque viu que não ia conseguir acabar com a CPMI do dia 8 de janeiro. Ele pode estar fazendo esse tipo de coisa exatamente para causar confusão, botar mais confusão. Aí, o que ele faz? Ele demite esse general e diz, olha, agora pronto, agora eu demitivo, agora eu prendi ele, bota ele na cadeia, bota a culpa toda nele e coisa e tal, e tenta minimizar a importância, a culpa do próprio governo nisso. Não tem como tirar a culpa do governo se foi esse cara que deixou o pessoal entrar. Porque, em última análise, no mínimo, o Lula foi negligente ao escolher esse nome. Não tem essa. O superior é responsável pela ação dos subordinados. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, o pessoal da CPMI, no dia 8 de janeiro, tem que tomar cuidado. Isso aqui pode ser uma armadilha de botar a culpa toda em cima desse cara, que aí você corta ele, prende, coisa e tal, faz um negócio qualquer, e daí diz que agora não, agora tirou a culpa. Para que fazer uma CPMI agora? A gente já sabe tudo, já punimos o cara. Ficar de olho nisso também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.